Bem-vindos ao meu canal. Estou fazendo o primeiro vídeo e não podia deixar de falar desse grande clássico. Esse anime que, pra mim, foi o melhor. Depois Akira. Street Fighter ganhou uma franquia muito interessante. Até hoje existem milhares de seguidores pelo mundo. Eu, por sorte, eu consegui esse volume. Há um... em 94. Um amigo meu foi pro Japão e trouxe esse volume pra mim. Ele é um action movie. Eu não vou saber como se diz exatamente. Ele... É um... É um mangá... Do filme. Street Fighter. Totalmente colorido. Então, é o meu maior tesouro aqui do mundo do universo Street Fighter. Eu vou conseguir esse exemplar. Então... Cara, já pensei em vender ele várias vezes, mas sempre desisto. Não vendo. Esse aqui, eu posso vender tudo que eu tenho aqui, menos esse mangá. Apesar de estar totalmente em japonês. Mas... Isso aqui vale ouro. Todas as cenas. Inclusive do filme. Street Fighter Movie. Então, esse aqui... Esse aqui eu queria muito encontrar mais deles. Compraria até cinco. Pra deixar guardado. Perfeito. Tem o banho da Chun-Li, né? Não tem censura. Vamos ver daqui. Vou mostrar, né? Porque... O anime mostrou. A luta é dela contra o Vega. Vamos ver se eu acho aqui. Sério. Achei. Inclusive, tem o banho da Chun-Li. Olha os Rentaio. Rentaio. Então, esse aqui é o meu... Minha grande paixão. Street Fighter. Novix. 99% colorido. E tem uma história extra no final. Da Kami. Kami White. Que, geralmente, os mangás, eles fazem isso. Então, é isso aí. Fiquem aqui, ó. Com o meu canal. O meu mais novo canal. Que eu vou estar iniciando. Vou falar. Você está falando sobre... Animes mais antigos. E... Alguns clássicos. E o próximo que eu vou falar vai ser sobre... Akira. Estou olhando pro lado, porque... A câmera, na verdade, é na frente. Mas o próximo que eu estou tentando terminar a minha coleção. É do Akira. Mangá. De 96 ou 94. Totalmente colorido. Saiu pela editora Globo. Mas ele foi... Teve vários... Poucos volumes, né? Quando lançou. E eu consegui... 95%. Faltam 4 volumes pra mim concluí-lo. E os volumes que faltam estão querendo vender com os valores muito altos. Mas assim que... Der certo, eu vou adquiri-los. Mas é isso aí. Sigam o canal. Eu ainda não tenho um nome por canal, mas em breve estarei... Criando um nome interessante aí. É isso aí, galera. Fiquem aí com o som do Street Fighter. O Hadouken e o Hugo. O quê? O Hugo. Academia. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL